Opa, passando para dar uma dica rápida de desenho. O desenho é um leque imenso de possibilidades, de múltiplas funções. Ele pode ir para o lado das artes plásticas, da arquitetura, do designer, ou da programação visual, da ilustração, enfim, é um leque muito aberto. E em cada campo o desenho se subdivide. Ora ele é mais realista, ora menos, ora nada realista. Por exemplo, na área da ilustração eu vou mostrar dois tipos de desenho completamente diferentes um do outro. E isso se dá pela função de cada um. Essas ilustrações do artista Eduardo Bretas são desenhos científicos e eles são feitos para mostrar, digamos, mais que a fotografia. A ideia é ilustrar, nesse caso, espécies de borboletas, com o máximo de detalhes e cores fiéis ao modelo, sem desfocar ou perder qualquer característica do inseto. Já estas outras ilustrações, do artista Rui de Oliveira, são desenhos poéticos, imagens criadas para ilustrar livros para crianças e adolescentes. Então, aqui existe, por exemplo, a deformidade poética e expressiva, de maneira proposital. De maneira proposital. Então, aqui eu mostrei duas maneiras completamente distintas de desenho. Uma mais técnica e científica e a outra mais poética e artística. E as duas formas de desenho estão no campo da ilustração. Então, a dica que eu dou é, quando for olhar um desenho ou mesmo fazer um desenho, esteja atento à sua função. Até a próxima dica! Tchau!